A empresa japonesa Furukawa enfrenta um processo no Equador pela prática de escravidão moderna. Isso ocorrendo nas fazendas que tem no país para a produção de abacá. Dentre os vários subprodutos da cultura do abacá, está justamente o papel moeda, que servem para fazer as cédulas que circulam o mundo lá fora. As plantações de abacá da Furukawa estrategicamente se encontram longe das cidades, de um modo geral, e também afastadas das grandes rodovias que cortam a região em que elas estão estabelecidas. Isso é importante porque dá margem justamente ao uso da força de trabalho, que é realmente coisa de maluco. A Furukawa, em função disso, enfrenta uma série de questionamentos que vão desde jornalismo de trabalho de 12 ou mais horas, ausência de repouso semanal, de férias, acomodação da força de trabalho em alojamentos mais precários possíveis, uso extensivo do trabalho infantil, além de ausência de licença de saúde para todas e quaisquer finalidades. A rigor, muitos trabalhadores feridos no processo de trabalho, que tem lá o seu grau de risco significativo, acabam não podendo se tratar adequadamente. O que acontece, inclusive, com mulheres que acabaram de dar à luz, elas acabam voltando ao trabalho muito precocemente. O modelo usado pela empresa para organizar o seu processo produtivo é o velho conhecido nosso aqui no Brasil. Então, ela tem a propriedade da fazenda, contrata ali arrendatários, e são esses arrendatários, por sua vez, que contratam a mão de obra. A figura que é intermediária é aquele que a gente conhece no Brasil como o gato, de certa forma. A função não é a mesma, mas, no final das contas, o tipo de serviço que ele presta ao contratante é muito parecido. Bom, o fato é que, por força dessa intermediação, a Furukawa questionada em julgamento, alega que não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Ela contratou intermediários e esses seriam os responsáveis imediatos pelo uso, pelas formas de uso da força de trabalho. Além desses, argumenta Furukawa, tem responsabilidade ali também do Estado equatoriano, na medida em que não fez as fiscalizações que seriam necessárias a coibir esse tipo de prática. Mas, para Furukawa, segundo seus defensores, não deveria sobrar absolutamente nada. Esse caso exemplifica uma coisa sobre a qual eu tenho insistido, que é aquela concepção do Gunther Anders de que nós consumimos objetos sem ter a menor ideia de como ele é produzido, como eles são produzidos. De tal sorte que, por exemplo, todos nós que usamos cédulas de dinheiro, somos muitos, no final das contas, damos curso a processos como esse, em que há uma série de ilegalidades no processo de produção da matéria-prima, que é justamente a fibra do abacá. E é importante lembrar que esse é um insumo para uma série de outros produtos. Então, telhado, pisa, placa de parede, placa de teto, folha de papel, de parede, na indústria náutica, é usado como corda para segurar embarcações, enfim, cestas, sacos, chinelos, persianas, cortinas, painéis, tudo isso feito com a fibra do abacá e toda a fibra do abacá produzida nessas condições que são absolutamente precárias e abusivas. É importante lembrar, já no sentido de finalizar, que há uma questão aqui também, ao lado dessas violações de direito, é a indagação que acaba sempre ficando, e muitos autores se movimentam nesse sentido, de indagar se o capitalismo pode existir justamente sem essas práticas coloniais, práticas que, inclusive, implicam graus de escravismo. E, de fato, é uma questão, porque se a gente for dar uma olhada no ecossistema de produtos que a gente consome, muitos deles talvez sejam produzidas nessas condições, ou sejam produzidas nessas condições, vou lá destacar, por exemplo, toda a indústria da moda, que tem ali os seus grandes problemas com os locais onde as peças que se consomem na Europa, nos Estados Unidos, são cortadas, passam por tinturaria, são costuradas, enfim, muitas vezes em condições tão ou mais precárias do que essa que a gente viu aqui no Equador, com a questão do abacá. Então, fica essa questão, fica essa dúvida, e é importante lembrar que há quem diga até que a gente passa por um período de um certo fortalecimento desse colonialismo, que ele não é mais só direcionado aos países pobres, ao terceiro mundo, ao sul global, chamem isso como quiser, mas também há colonialismo interno aos países centrais do capitalismo, certo? De tal forma que alguns recortes, como raciais, étnicos, enfim, servem para segregar populações dentro do próprio país, e esses que caem nesse cesto comum dos que são considerados inferiores, acabam se sujeitando a processos de exploração que são violentíssimos também, e que se assemelham, de certa forma, ao que acontece aqui no nosso terceiro mundo. Obrigado. 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 Obrigado.